Conheça a minha cidade e os melhores do comércio e serviço. E o nosso especial 68 anos de Marau, estamos aqui também conhecendo a LM Mármores e Granitos, uma empresa familiar que vem atendendo a toda a região. Nós vamos conhecer também um pouco da história da LM Mármores e Granitos e quem vai nos contar da trajetória da LM Mármores e Granitos é o Leandro, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Leandro? Tudo bem. Bem-vindo ao nosso programa, Leandro. E nos fale então um pouco da história da LM Mármores e Granitos, que agora está em novo endereço, inclusive. Isso, a gente, no início do ano a gente mudou de endereço. Na verdade, faz 14 anos que a gente atende Marau e região, a região norte, uma parte de Santa Catarina. E esse ramo de Mármores e Granitos é um ramo competitivo e trabalhoso também, como se faz a produção aqui, a administração da LM? É, na verdade, ele é um material muito delicado, a gente tem que ter cuidado. É um processo, é o maior processo de peças. Hoje em dia tem muito material exótico e são esses materiais que a gente tem que ter um cuidado bem maior. Então, dá bastante trabalho. Vários modelos para atender a todos os gostos dos clientes. Então, vocês atendem mais projetos dos arquitetos, arquitetas, ou também direto, o cliente vem aqui, escolhe o modelo, a equipe da LM também sugere algumas ideias. Isso, a gente atende arquitetos, o cliente final também, né? É que muitas pessoas passam e ou conhecem nós de tempo, vêm aqui na empresa, visitam, escolhem as pedras e a gente acaba fazendo o projeto para eles, entregando na casa do cliente em toda a região. Com um serviço de garantia e muita qualidade também. E os materiais aqui, onde são adquiridos, principalmente de onde vêm aqui as pedras, as peças, para vocês esculpirem as peças para levar para os clientes? Olha, vêm materiais de todos os, bem dizer, cantos do Brasil, o Espírito Santo é o maior fornecedor, mas tem Santa Catarina, São Paulo, Paraná, a região, o Brasil em todo. E bastante materiais importados hoje em dia, né? Materiais ornamental, que seriam granitos, basaltos, dolomíticos, quartos, quartzitos e... Qual a diferença de um material para o outro e durabilidade? O granito hoje é o mais conceituado, na verdade, que é um granito, uma pedra um pouco mais dura, mas hoje tem uma leva de quartzitos também, que é um material muito duro, extremamente duro, e bem delicado para trabalhar. E quem contrata os serviços aí, os trabalhos da LM Mármores de Granitos, o que procura quando contrata vocês aí? O que eles procuram levar para os seus lares? Acho que qualidade e um pós-venda bom. O mármore e granito, todos esses modelos que você citou aqui, também simboliza o requinte, né? O pessoal sempre quer levar para o seu ambiente de trabalho, para o seu lar, requinte e qualidade. A LM Mármores de Granitos, no seu serviço, dá garantia do seu trabalho? Não, a gente dá garantia sim, porque até o cliente, na verdade, tem que se sentir confiante, né? Ele vem aqui, vê o material aqui e a confiança nossa de 14 anos, né? A gente tem conhecimento e a gente dá garantia, com certeza. E existe um prazo aí, a garantia das peças produzidas aqui na LM? Na realidade, a gente tem um ano, mais ou menos, né? Depende do que possa acontecer. Áreas externas, talvez por causa do sol, temperaturas muito baixas, pode ocorrer algumas intempéries do tempo, que seriam, né? Mas dentro da casa e escada, não tem problema nenhum, isso aí é longível. A vida toda, né? E não mexer é dura. E como se dá um processo aqui de produção das peças aí, que são escolhidas pelos clientes ou pelos arquitetos aqui junto à LM? Como se dá a produção? Na realidade, o material sendo escolhido, ou o que a gente tem na empresa, ou chegar, um material que venha até a empresa, a gente passa por um processo de marcação, aí vai para a cera, aí vai para outra máquina que faz os 45 graus, depois vem para uma parte de colagem, depois polimento e a parte final que seria ali para a entrega e depois para a casa do cliente. Nesses 14 anos da LM, houve alguma modernização no maquinário para facilitar o trabalho? A gente sempre está modernizando, até esse ano a gente adquiriu uma máquina nova, então para dar um pouco mais de agilidade e qualidade no trabalho. É quase que um trabalho artesanal, né? Esse trabalho com mármore de granito. Na realidade, a gente é um escultor, pela verdade. É artesanal mesmo. Tem muito pouco maquinário ainda para o nosso trabalho em si. Aí tem que ir criando a melhor forma de trabalhar para facilitar o serviço e entregar um produto de qualidade aos clientes aí de Marau e toda a região. Já há 14 anos, LM, mármores e granitos. Leandro conversando comigo aqui e na sequência, para a gente encerrar, vamos juntar aqui o Carlos, toda a equipe da LM, mármores e granitos e deixar uma mensagem pelos 68 anos de Marau. A LM, mármores e granitos, quer parabenizar Marau pelos seus 68 anos de uma história de muito trabalho, de muito esforço e um grande desenvolvimento, onde tem mostrado seu crescimento na região e no nosso estado. Sendo uma cidade modelo, uma cidade muito bem organizada, está de parabéns. Parabéns, todo cidadão marauense, o nosso cliente, que tem sido participante da nossa vitória, do nosso crescimento, onde temos uma história de 14 anos de crescimento nessa cidade. Agora, nas novas instalações, nós queremos dizer, você, nosso cliente, sinta-se participante dessa vitória. Nós queremos desejar a você, nosso cliente e a todo cidadão marauense. Parabéns, parabéns, Marau!